Fala aí pessoal, Danilo aqui na tentativa de gravar um vídeo para vocês, hoje são 7 do 1, 11 e 13 da manhã, vocês sabem que esse horário é bem complicado justamente por isso, várias motos, carros passando, já expliquei para vocês isso diversas vezes, vou me desculpando aí com vocês mais uma vez sobre isso, mas não tem muito o que fazer, entre deixar de trazer conteúdo para vocês e interferência de barulho, eu prefiro trazer o conteúdo mesmo com alguns efeitos especiais aí de fundo. Pessoal, o vídeo que eu vou trazer hoje é um vídeo que eu vi no site do Xerife Tech, eu quero super indicar, o Xerife também tem um canal no YouTube, quero indicar e vou deixar o link do site dele, aliás, aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhada no site, tem bastante coisa bacana no site deles, como vários sistemas operacionais customizados, versões Lite e tudo mais, e hoje a que eu vou trazer para vocês é justamente uma versão Lite do Windows 8.1. Pessoal, para facilitar na captura de tela, eu vou usar o VirtualBox, não vou instalar uma máquina, mas o procedimento é o mesmo de uma formatação que eu já ensinei em outros vídeos aqui para vocês, diversas vezes, é só vocês baixarem a ISO ou instalar o Simula ou se vocês quiserem fazer aquela instalação limpa que eu já ensinei, ir pela BIOS, fazer o pendrive bootável, que seria o primeiro passo, eu também já ensinei a fazer um pendrive bootável de diversas formas, inclusive, tem um vídeo recente aqui no canal ensinando a fazer um pendrive multi-boot com várias versões de Windows, e eu quero trazer para vocês essa versão do Windows 8.1 Lite, é uma versão nova, desenvolvida aí pelo Xerife, e no vídeo ele fala que rodem até processadores dual-core, ok? Então, é um RAM bem leve mesmo, aliás, um RAM não, um sistema bem leve mesmo, um software baseado no Windows 8.1, bem leve, inclusive ele exagerou um pouquinho aqui na tablo dele, né, colocando que alcança até 999 FPS em jogos, né, mas isso aqui é para chamar mais atenção, digamos assim. Outra área aqui do site do Xerife Tech que eu quero mostrar para vocês é a parte de ferramentas, tem ferramentas bem úteis aqui, pessoal, muitas ferramentas úteis, tá, uma delas, ó, tem o Ventoy, que foi o programa que eu trouxe aí para vocês, né, tem vários tipos de programa, e uma delas é isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, só procurar, ó, tem o maximizador de desempenho Intel, vou abrir aqui, ó, Kit Técnico Pro, isso aqui é para quem trabalha muito com formatação de computador, e já quer ter todos os programas aqui, ó, inclusive algumas versões aí de Windows, e já vem os principais programas para você poder instalar. Obviamente que o tamanho é bem grande, porque são bastante, bastante programas que já tem aqui, né, e você já pode instalar, selecionar e instalar em uma tacada só, é, para ter, né, é, isso daqui, né, disponível teria que ser mais no HD externo mesmo, mas toda uma pincelada assim só por cima, ó, ele ensina também a utilizar essa ferramenta da Intel, e tem diversas, diversas e diversas dicas, ok? Então vamos lá, o que interessa, eu já ensinei a configurar o VirtualBox, mas eu vou ensinar de novo como criar uma máquina com o VirtualBox, lembrando que tem que baixar lá a ISO, tá, aquela ISO do 8.1, né, que eu mostrei para vocês, eu vou voltar até aqui para mostrar de novo, ó, sistemas Windows 8.1, por enquanto está sendo a primeira opção, é um vídeo do dia 3 de janeiro, tem no canal dele também, ok? Vocês vão baixar essa ISO, eu já baixei, a ISO já está baixada aqui, ó, 8.1 Lite, 2013, versão oficial, então está aqui a ISO baixada, eu só vou montar, fazer todos os preparativos aqui na minha máquina virtual. Dei uma pausazinha rápida aqui, pessoal, porque começou a fazer bastante bagulho, ainda está, como vocês podem ver, é, como eu falei para vocês, como eu estava falando, aliás, embora eu já tenha ensinado configurar e até mesmo instalar sistemas operacionais, inclusive Android no VirtualBox, eu vou deixar o vídeo, né, que eu instalo ensinar o Android no VirtualBox como sugestão aqui no cards no final desse vídeo, para quem não assistiu, mas não tem mistério, é só vocês virem aqui, aqui, desculpa, clicar em novo, é, nesse nome aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, então vou colocar Windows 8.1, é, essa segunda opção vocês vão deixar do jeito que está, eu vou vir aqui, na verdade eu vou mudar aqui, porque eu não quero que instale o meu disco local C, é, vou, como nessa máquina aqui eu tenho vários locais para, possíveis para instalar, eu vou instalar no meu SSD SATA, tá, porque o meu disco local C é bem pequeno, é um NVME, e eu prefiro, é, é, instalar nele, só que é essencial, mas aí cabe de cada um, tá, como eu tenho um SSD SATA, eu vou instalar nele, que não vai interferir em questão de desempenho, ok, vou selecionar lá minha ISO, selecionei minha ISO, automaticamente, ó, já puxou aqui a versão, que seria a versão em 64-bit, né, eu vou dar só um próximo aqui, nessa parte aqui de hardware, pessoal, é como se vocês estivessem montando uma máquina, essa máquina que eu estou fazendo o teste aqui para vocês, ela tem 16 GB de memória, tá, lá no site do Xerife, tem algumas especificações que vocês devem levar em consideração, ó, por exemplo, memória, essa, essa, essa versão, né, de Windows dele, só vai consumir 600 MB, ok, e 8 GB no disco, de qualquer forma, pessoal, mesmo consumindo pouco MD, né, e como eu tenho 16 GB de memória, isso vai de cada um, eu vou deixar aqui 4, 4 no disponível para o sistema, se você tiver um PC com 4, você coloca a metade, você coloca 2, né, e se você tiver um PC com 2, você tenta aí com, pelo menos, 1,5 GB, tá, 1,5 GB, né, que seria 1.500 MB, ok, em questão de CPU, a minha CPU, tem, é, é uma versão recente, né, da Intel, é um Intel de décima geração, então tem bastante CPU também, se eu não me engano, são, vou confirmar aqui com vocês, que eu nem sei de cabeça, tá, mas eu vou confirmar aqui com vocês para a gente ver a questão de CPU, ó, são 6 núcleos e 12 trends, no VirtualBox acaba aparecendo todos os CPUs, os lógicos, né, e os não lógicos, né, eu vou colocar aqui 4 CPU, isso vai variar, é, de acordo também com a configuração do PC de vocês, se o PC de vocês for um PC dual-core, é, infelizmente vocês vão ter que trabalhar com 1 CPU, se for um quadricor, vocês colocam 2 CPU, no meu caso aqui, como eu tenho sombrando, eu vou deixar em 4, mesmo a ROM sendo leve, tá, pessoal, repito, isso aqui é o opcional meu, né, tá, mas como a ROM é bem leve, vocês podem diminuir aí, se vocês quiserem, vou dar um próximo, tamanho do disco, pessoal, essa, essa ROM ocupa apenas, é, 88 GB de espaço, mas eu vou deixar os 40 mesmo aqui que o VirtualBox sugeriu, e vou clicar em próximo e depois em finalizar, máquina criada, é, antes de iniciar a máquina, a gente precisa fazer algumas configurações, eu vou até maximizar aqui, a primeira delas é vocês vindo aqui, em sistemas, vocês vão marcar, pessoal, essa caixinha aqui de rede, ok, monitor aqui, ó, já veio a memória de vídeo, no máximo, vocês tem que deixar no máximo mesmo, tá, pessoal, às vezes acontece de não vir no máximo, ok, e vocês também vão colocar nessa opção, V-Box SVGA, tudo bem, feito isso, o resto tá tudo ok, é só vocês dar um ok, e vamos iniciar o sistema aí pela primeira vez, vamos ver se vai dar algum erro, tá ligado a máquina? Eu não sei se vocês viram, pessoal, deu um erro aí, de incompatibilidade lá nas configurações de vídeo, tá, eu mudei, deixa eu voltar lá pra vocês, deixa eu desligar aqui a máquina, ó, eu voltei lá em sistema porque deu um erro referente às configurações de vídeo, nada na última opção, V-Box SVGA, e eu mudei pra V-Box VGA, foi uma correção aqui que eu fiz, tá, então seria a primeira opção, e não a última, vocês vão dar um iniciar, já vai entrar naquela tela de instalação normal do Windows, ó, já é bem customizado aqui, ó, já aparece o nome do cara, o Xerife Tech é realmente o cara, eu virei fã desse cara a partir do momento que eu passei a conhecer, né, até, é, através de um amigo meu que manja muito de tecnologia, Eber, se você é de Campina Grande aqui, região, é, e tiver precisando de algum suporte relacionado a computadores, fala comigo, eu passo contato do cara, ele cara é gente fina, então foi através dele que eu conheci o Xerife Tech, quero mandar um abraço aí pra Ebi, carinhosamente chamado por mim de Mamute, então Mamute, um abraço aí pra vocês, você é o cara também, então é só dar um próximo aí, instalar, a instalação vai iniciar, né, pessoal? Vocês vão dar um aceite, ó, como não tem nada, é só criar aí, né, não tem nada desse disco, só criar, e clicar depois em avançar, vai começar a preparar tudo aí pra instalação, já vou adiantando pra vocês, enquanto vai instalando aí, que o Xerife fez algumas mudanças de layout, bem legal, porque o Windows 8.1 tinha algumas coisas que, que é o meu ponto de vista, não era funcional, né, e o Xerife adaptou algumas coisas aí, que a gente vai ver na prática, eu vi no vídeo dele, mas ainda não vi na prática, então a gente vai ver na prática junto, vou dar uma pausa só pro vídeo não ficar longo, vocês vão ficar ouvindo aí os barulhos de batidas, de moto, de carro, e eu volto quando o processo estiver perto de finalizar. Então, pessoal, já terminou aqui, agora sim, pessoal, o que é importante, tá, é importante que a gente desmonte a imagem do disco, isso eu já mostrei pra vocês aí, é, em outros momentos, então é importante que a gente remova, tá, porque senão toda vez quando for dar boot, vai primeiro tentar iniciar essa imagem aqui de ISO, que a gente colocou, né, então teremos que desmontá-la, ok? Então eu vou fazer essa desmontagem do disco, deixa eu só fechar aqui, desligar a máquina, pra mostrar pra vocês o que acontece se a gente não desmontar. Eu acho que eu já até cliquei lá sem querer e já até desmontou. Vamos iniciar o sistema e vamos observar quais foram as mudanças, né, e o desempenho desse sistema em si. Bom, como vocês podem ver, a primeira mudança aqui é que ele colocou o menu iniciar, né, que pra quem já usou o Windows 8.1 sabe que o menu iniciar não é assim, dessa forma que tá aqui, tá? Na verdade ele disse que ocuparia 8, né, 8 gigas no disco, mas acabou ocupando um pouco mais, né, acabou ocupando um espaço... Se bem que é isso mesmo, 8 gigas, né, tem 31 livre, é isso mesmo, ocupou um espaço aproximadamente aí de 8 gigas mesmo. Vamos ver em questão... Aqui no gerenciador de tarefas, vamos ver o consumo de RAM. Desempenho. Pessoal, tô impressionado. Olha o consumo de RAM, pessoal. Ele disse que seria um consumo de 600 MB, tá dando 536 MB de consumo de RAM. É muito pouco, é muito pouco mesmo. E o uso de CPU, ridículo, pessoal. Tá até zerado aqui, ó, variando em 1%. Zerado, bem de boa aqui, né, funcionando bem de boa mesmo. Então você que tem um processador dual-core, pode instalar essa 1 aí tranquilamente, sem problema nenhum. Ele colocou uma pastinha aqui de extra, onde ele coloca alguns programinhas aqui, ó, pra ativar a impressora, tá? Então você clicando aqui, você consegue já vir e fazer, né, a ativação de impressora. Ó, tá vendo? Já checou aqui. Ele também disponibilizou uma pastinha com os principais navegador, ó, se você clicar aqui em Chrome, já vai começar a instalar o Chrome. Automaticamente, ó, já vai fazer a conexão com a internet. Instalou o Chrome. Já baixou aqui, tá instalando agora, né, aliás. E tem outros navegadores também, como o Firefox, o Monzilla, né? Tem o Edge, né, que é um navegador recente, que passou a vigorar a partir das versões do Windows 10 em diante. Tem o Opera GX, que é o navegador game da Opera. E tem também o Opera Comum. De otimizadores extras, ele colocou aqui, ó, um otimizador pra otimizar o mouse, teclado, instalar drives, né, que são drives aí essenciais. Aí vai aí direto pro site dele, né, como instalar todos os drives, né, que é um vídeo já que ele tinha mostrado. Mas você pode usar um outro instalador de drive, como o Drive Buster, por exemplo. Você pode vir aqui, ó, digitar Drive Buster e baixar o Drive Buster na versão Free e atualizar os teus drives aí, um a um. Bom, vou baixar aí o Drive Buster pra mostrar pra vocês também. Mas aqui ele disponibiliza como instalar todos de uma vez, ok? Calculadora do Windows 10, otimizador de teclado. Isso daqui seria pra... Se eu não me engano é um programa pra parar o Windows Update. Posso estar enganado. Tem um pack aqui de programas. E vai pra outro vídeo deles aí mostrando quais são os programas essenciais. Tá, então é bem legal. O Xerife, ele se preocupa bastante em não só otimizar o sistema, como ele se preocupa também com essas questões. Eu já dei até com o Edge aqui, com o atalho do Edge. Deixa eu entrar aqui em configurações. Aqui, ó, as configurações, central de ação, tudo bonitinho. Você consegue, inclusive, mexer nas otimizações de energia, mas ele já configurou também no modo de alto desempenho, que seria o melhor. Vem a questão aqui de sistemas, né? E tudo mais, ó. Windows 8.1 Lite. Isso aqui é as informações do meu computador. Você consegue renomear o computador, se você quiser. Eu não vou fazer isso, porque eu tô rodando numa máquina virtual. Então eu não vou fazer nada disso, tá? Mas você consegue, por exemplo, instalar o antivírus, deixar o computador aí com a cara que você quiser. Vamos ver o que vem aqui de programas e recursos, ó. Quase nada. Só o essencial mesmo, o WinRar. Só programas essenciais. Não vem quase nada instalado. Eu tô tentando lembrar aqui como que faz pra mexer no Windows 8. Tem bastante tempo que eu não mexo no Windows 8. Deixa eu ver aqui. É, o Windows Update mesmo já vem que ir travado aqui por padrão. Então não tem como você fazer, né? Atualização pelo Windows Update. Mas você consegue aí baixar as ferramentas de Drive. Tá terminando aqui o Drive Busk. E atualizar. Um papel de parede bem legal. Ele sempre escolhe papel de parede também bem legal. Só que você também consegue, ó. Ele já colocou um atalho pra excluir arquivos temporários, pra otimizar a RAM. E você também consegue personalizar com outros papéis de parede aí, se você quiser. Inclusive com papéis de parede aí do Windows 11, ó. Bem legal. Tá? Então você consegue deixar meio com a carinha do Windows 11 aí também, se você quiser. Tô só esperando o Drive Busk terminar de baixar. Pra eu mostrar pra vocês como que faz, né? Pra atualizar os drives. Infelizmente a versão free do Drive Busk, você só vai conseguir atualizar os drives de um a um. Ok? Tá instalando aqui, ó. Preparando o Drive Busk. Você desmarca aqui essas opções. Clica em instalar. Marca não aqui. Próximo. E vai começar a instalação do Drive Busk. Vou fechar aqui. Não preciso mais de navegador. Eu tô com o Chrome aberto. Mais uma vez eu vou verificar aqui o desempenho, porque o Chrome tá aberto, ó. E tá instalando o Drive Busk. O consumo de CPU tá bem baixo ainda. Ó. 46, 19. O consumo de RAM aumentou um pouquinho pra 1.1, porque eu tô com o Chrome aberto. E o Chrome puxa bastante desse processo, tanto de CPU como de memória. Só tá mostrando aqui uma atualização, porque esses outros aqui estão na versão Pro do Drive Busk. e seria também pra otimização de jogos, tá? Pra quem quiser, né? Existe aí na internet formas de burlar isso e instalar a versão Pro do Drive Busk. E você consegue aí instalar tudo isso aqui que são suporte pra jogos. Não é o intuito desse vídeo. E eu também não tô incentivando ninguém aí a piratear o programa do Drive Busk. Ele na versão Free, ele funciona perfeitamente pra atualização dos drives principais do computador. Isso daqui são questões extras, tá? E o próprio Drive Busk, pessoal, ele já tem um otimizador de jogos. Só vocês virem aqui, ó, e clicar em Super Otimização. Ele também otimiza a internet, vai precisar instalar aí o VPN deles, otimiza o sistema também, mas a Super Otimização de Jogos, ela funciona... Bom, você pode colocar a básica, que ela já vai funcionar sem precisar de programas aí, adicionais, e a Super Otimização, ela precisa de um programa adicional, né? Obviamente que quando você faz isso, o Drive Busk vai começar a rodar em segundo plano também. Vamos até ver se consome muito aqui. Vou abrir mais uma vez aqui o meu gerenciador. Ó, CPU em 2 aí, tá praticamente invernando, e a memória caiu de novo pra faixa de 566. E a gente tá tendo aqui um sistema, uma versão de sistema super fluido, tá? E eu vou ficando por aqui, o vídeo já ficou bem longo, eu mostrei pra vocês bem detalhado aqui, o máximo que eu consegui. Eu vou ficando por aqui, vou deixar os vídeos aí da instalação do Android no Virtual Buds como sugestão aí, no final do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal, pra incentivar a trazer mais vídeos como esse, e se inscreve no canal do Xerife Tech, tá, pessoal? Se inscreve lá no canal do cara, entra no site lá, tem várias ferramentas legais, ele realmente é o cara, manja bastante. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima, valeu!